A nova embaixadora de Portugal em Timor-Leste entregou esta sexta-feira carta credencial ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. O Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, recebeu esta sexta-feira a carta credencial da nova embaixadora portuguesa, Manuela Pairós. A diplomata veio a substituir José Pedro Machado, que terminou o seu mandato no mês passado. O chefe de Estado garante que a presença da diplomata portuguesa vai fortificar a cooperação bilateral e apoiar o progresso do desenvolvimento dos dois países. A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Adelgisa Magno, disse que o Estado timorense estabeleceu já mais de 30 embaixadas em muitos países para que os embaixadores possam prestar serviço a fim de promover e representar Timor-Leste. A governante disse que a nova embaixadora de Portugal continua a dar prioridade aos programas estabelecidos entre os governos portugueses e timorense. Almero Afonso e Lucas da Costa, na reportagem.